Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, bom dia, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que tá chegando aqui eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas, você que tá no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo, é rapaz, o Flamengo, Flamengo de Tite né, trending topics, o Flamengo de Tite, Flamengo de Tite tá arrebentando e deixou os tricolores tontos e os tricolores inclusive influenciadores, eu não vou citar o nome aqui, reclamando que a torcida deles não foi, que tava com o próprio torcedor do Fluminense, o próprio influenciador do Fluminense falando que a torcida do Fluminense estava com medo de ir ao Maracanã, estavam com medo de enfrentar o Flamengo, que loucura rapaz, medo do malvadão, olha e eu vou falar com vocês, a gente tem aí o inclusive os trending topics né, e a gente fez aqui uma postagem mostrando pra galera, convido só você também a conhecer os nossos patrocinadores no comentário fixado, lembrando que a gente tá com um canal no WhatsApp agora, que você pode acessar e ficar sabendo de tudo do Mengão no canal do Paparazzo Brunegro, é verificado, você pode buscar lá por rubro paparazzo, você vai acabar encontrando, e aí olha só, entrou no, entrou nos trending topics né, o, olha aí, dá uma olhada, vê se dá pra ver aqui ó, Flamengo de Tite, Flamengo de Tite no trending topics aí, e cara, é espetacular, espetacular, olha só, o Flamenguismo postou, o Flamengo de Tite pratica o futebol, que time bem treinado, olha, são oito jogos, sete vitórias, um empate, zero derrotas, 19 gols feitos, zero gols sofridos aí, o Donelete publicou, né, o Planeta Flamengo também repostou, é, isso tudo aqui tá no trending topics, isso tudo tá no trending topics, olha só, infelizmente acabou a competitividade, TNT Esporte BR postando, acabou a competitividade, não existe mais nenhum adversário à altura do Flamengo na América do Sul, talvez esteja na hora do Flamengo de Tite se filiar a FIFA como uma seleção e disputar a Copa do Mundo de 4 em 4 anos, cara, não caiam nessa, não caiam nessa, o Flamengo tá jogando Carioca, não provou nada ainda, vamos com calma, é, noite de Copa postou, o Flamengo de Tite ainda não tomou gols em jogos oficiais em 2024, também não perdeu, pô, a galera tá, cara, pra vocês terem noção, é trending topics, então são, é um dos comentários mais, são os comentários mais, é, é, mais falados no Twitter, no X, o Flamengo de Tite disputou 5 clássicos até o momento, são 3 vitórias e 2 empates e apenas 1 gol sofrido, solidez é a palavra do momento, o Flamengo de Tite pressiona alto, é verdade que a amostragem ainda é curta, mas o time apresenta os melhores dados de PPDA passes por posse de bola do adversário durante sua construção da série histórica, melhor que 2019 até aqui, é Carioca gente, calma, é, o Mundo Rubro Negro também postou bom desempenho defensivo do Flamengo, vai além da qualidade de seus zagueiros ou mesmo da ocupação de espaços do time de Tite, entenda melhor na sensacional coluna do Falso 9, é, cara, eu vou pegar aqui, vou ler pra vocês, só vou continuar lendo aqui os comentários do, do, do X, Flamengo de Tite está longe de ser brilhante, mas próximo de ser um dos times mais eficientes do país e não é só por ter vencido o bom misto do Fluminense, não era misto não, cara, tinham dois jogadores fora, é, é por estar executando ações com consistência independente do adversário, ajuda a consolidar o modelo, a vencer e dá rapaz, é verdade, é, aí o central do Flamengo, ai, mas ainda não, mas, mas, mas foi só uma vitória contra o Boa Vista, eu na frente da TV vendo o Flamengo de Tite ganhar sem tomar gol de novo, é, a nove jogos sem perder o Flamengo de Tite também tem o melhor começo defensivo da sua história, nove jogos, seis vitórias, três empates, zero derrotas, 77.8% de aproveitamento, 18 gols feitos, um gol sofrido, o malvadão voltou, então muitos, e olha só, isso aqui é post do Cariocão, olha aí, ó, tô no meu, tô acompanhando aqui no meu retorno, ó, post do Cariocão, tá, é, falando sobre isso, é, o Cariocão oficial, Nação News, é, ele não perde, ele não toma gol, ele é viciado em vencer, simplesmente o Flamengo de Tite, e estamos vendo a história sendo escrita diante dos nossos olhos, se convertam ao Flamengo de Tite, é, o Fabrício Tica, é, Flamengo de Tite crescendo, melhor defesa, melhor ataque, já dá pra acreditar, então os torcedores aí, é, os torcedores aí, então, eu tô falando, cara, não pode também ter tanto oba-oba assim, sabe gente, eu acho que tem que, tem que tá com o pé no chão, né, é, tudo bem, o torcedor fica maravilhado aí com, com a atuação que o Flamengo teve, realmente, é, até, é de se destacar a atuação do Varela, né, Varela muito bem hoje o titular do time, o Varela muito bem taticamente, o Varela arrebentando, cara, foi uma baita de uma partida do Varela, mas eu queria convidar vocês aqui agora, acompanharem a imagem do gol do Flamengo, o gol pornográfico, né, com, cara, repasse, calcanha, é, calcanha dupla, porra, é inacreditável, dupla ou tripla? Foi calcanha dupla ou tripla? Cara, acho que foi dupla, né, ó, Dela Cruz, Dela Cruz, aí ele vai, vai levando, arrasca, Pedro, né, calcanha dupla com o arremate do Cebolinha, cara, espetacular, né, a nação foi ao delírio, né, espetacular essa imagem da Flá TV, todos os créditos aí da Flá TV, muito bacana, né, essa imagem da Flá TV, cara, é, é o que eu falo, a gente, a gente tem aí o, o Flamengo começando, né, a, a jogar um, um futebol muito bonito, né, pelo menos, né, eficiente também, né, o Flamengo conseguindo, pô, essa jogada foi linda, cara, consegue em alguns momentos ter lampejos, muito por causa dessa, dessa, desse entrosamento dos uruguaios também, né, cara, impressionante, mas o Tite também, é, sendo muito inteligente aí, principalmente, quando se trata de você avaliar o adversário que você tem, o Fluminense vindo de altitude, você colocar pressão, é, marcação, pressão, marcação alta no primeiro tempo, cansar eles para no segundo tempo o Flamengo vir com tudo, né, e eu queria, inclusive, mostrar para vocês que a gente teve aí o Flamengo postando uns vídeos aí também muito interessantes, cara, o, assim que acabou o jogo, e acho bacana a gente, a gente dá uma conferida, né, primeiramente aí o, o, eu vou colocar o Cebolinha, né, ó. Caraca, avanciando por esse gol aí, botei toda a minha força aí naquele chute, mas fico muito feliz, pela vitória, queria dedicar esse gol aí ao meu parceiro Gerson, né, o Juve, ele, a gente tá conversando aí, falou que ia fazer um gol, fiz uma homenagem ali pra ele, é o Vapo, então, na torcida aí pra que ele se recupere logo e volte a nos ajudar, que ele é muito importante, né, pra esse gol. Agora, é, com mais cansar, o domingo tem um jogo que a gente vai fazer campeão aí da Taça Guanabara. Já foi campeão da Taça Guanabara, é, cara, o Fluminense teria que tirar 11 gols de saldo, diferença, o Flamengo tem o jogo contra o Madureira e o Fluminense joga contra o Botafogo. É, é praticamente aí, é, impossível, né, do, do Fluminense tirar essa vantagem, o Flamengo então é o primeiro colocado geral e leva vantagem aí na semifinal. A gente teve também o Pedro, né, falando, vai ser papai, né, vamos acompanhar. Neném, neném, Pedrão? Tá vindo, tão vindo? Não neném, neném, são dois, são gêmeos. Agradecer a Deus por essas bênçãos que ele me deu e tomar a espera aí de dois, é, duas crianças ainda não sabemos sexo, mas tenho certeza que a gente já tá amando, né, então a gente tá nesse aguardo e Deus é muito bom, né, abençoou minha família com essa bênção agora. Tamo junto! Toda sorte do mundo aí ao Pedro, né, pô, tá numa fase fantástica, mesmo no outro dia que teve aquele assalto do carro, ele entrou em campo e fez o gol, foi vaiado injustamente, as pessoas não se lembram que ele tava com problema do carro lá, do assalto. É, vamos dar uma olhada agora no Fabrício Bruno, essa defesa do Flamengo que não toma gol, o Fabrício vai falar, olha aí. Excelente vitória! Juntou te parabéns, nada melhor do que completar 100 jogos no clássico e vamos estrear essa vitória pra uma nação, que nos apoiou o jogo inteiro. Bora, seguimos por mais. Vamos embora, vamos por mais, né. Cara, eu também vou colocar aqui agora o vídeo aqui, pra vocês acompanharem, que é uma brincadeira que o Flamengo fez com o Tite e o Malvadão, né, eu vou colocar sem a música, eles tinham colocado uma música. Sensacional, né, sensacional, viram a imagem? Eles todos com cara de mal, é muito bom, muito bom, cara. O Malvadão voltou, mas galera, sem oba-oba, pelo amor de Deus, vamos na maciota, vamos tranquilo. Agora, uma coisa importante aí também pra gente falar, a gente teve o Davi Luiz falando que tá tudo bem com a família, né, com a questão de saúde da família. Dá uma olhada só, o nosso repórter Gabriel Orfão falou com ele rapidamente. Então, a gente tem aí o mundo rubro-negro falando do segredo impopular da boa defesa do Flamengo de Tite. E aí o Falso 9 falou que, olha só, vou pegar aqui, a amostragem é baixa pra decretar algo, pois a temporada mal começou, porém, ao olhar para o campo e assistir o segundo gol de Pedro contra o Bangu, ou anotado por Gabigol diante do Sampaio Corrêa, se torna flagrante a intenção de Tite em ver a sua equipe recuperando bolas no campo de ataque adversário. Cara, eu falei isso ontem, essa marcação, pressão, vocês estão vendo inclusive aí imagens, marcação alta, pressão, imagens que eu fiz no estádio. A agressividade do Flamengo ao marcar as saídas de bola adversárias é até aqui maior desde que esses dados são coletados. Sim, o time de Tite até aqui permite menos passes aos seus adversários durante sua saída de bola do que então liberado, no caso, o time liderado por Jorge Jesus, tá? Então, o Falso 9, cara, vale a pena você ir lá no Mundo Rubro Negro ver a matéria, trouxe aí que é o melhor número da equipe, o que certamente é explicado pela capacidade física do elenco neste momento da temporada. A gente falou isso, cara, a capacidade física que o Flamengo está no segundo tempo, o Flamengo voou, amassou o Fluminense, né? Então, cara, a questão tática, né? Que foi até uma questão que fizeram ao Tite na coletiva e foi super engraçado porque quando o Tite ia responder, ia contar o que que ele estava fazendo, o que ele tinha preparado para o jogo, o Matheus, o filho dele, dá uma cutucada embaixo da mesa nele e aí, dá um toque nele, tipo, não vamos entregar, né? Não vamos entregar, né? Dá uma olhada. Um espetáculo de qualidade, isso, isso é importante. Quando a defesa, aí a pergunta é tática, eu vou ter que responder de forma tática. O que que nós procuramos fazer quando a bola entrava no próximo e subia a pressão do adversário? Ele só... É, não vai falar muita coisa, mas eu vou encontrar isso no ano, não sei. A gente estuda, mas é, a gente estuda o adversário e procura sempre o adversário que a gente for encontrar pontos que a gente possa explorar. E o Arrascaeta, né, cara? O Arrascaeta avaliou o início de temporada do Flamengo e o que ele falou me deixa até mais esperançoso ainda. Sabemos que eles possuem, Fluminense, um controle de bola muito forte, mas estávamos bem preparados. Eles não conseguiram finalizar em quase nenhuma jogada, o que indica que fizemos um excelente trabalho. No momento oportuno, criamos as oportunidades e definimos a partida. Nem todos os jogos são semelhantes e parabéns a todos. Aí, olha o que ele fala. Estamos apenas começando o ano. Ainda não estamos no nosso auge. Ainda há muito espaço para melhorias. Aqui no Brasil existem muitos jogos acirrados que se decidem em pequenos detalhes. Portanto, precisaremos de todos e todos devem estar 100%. Olha aí. Um recado que, inclusive, serve para a questão do Gerson também, né? Que precisa de todos. E o Gerson realmente soma muito a equipe, mesmo com a preferência da galera pelo Delacruz. Eu também estou preferindo o Delacruz, mas a gente sabe que o Flamengo é o que é pelo elenco que tem. Então, quanto mais atletas à disposição, melhor, né? Então, é importante a gente deixar isso claro. A gente teve o Tite falando sobre a questão de mercado da bola e aí ele falou que não é só zagueiro que o Flamengo precisa, não é só o Léo Ortiz, mas tem outras funções. Existe uma série de jogadores selecionados. O Flamengo tem que ter a responsabilidade de antecipar as situações porque temos que ter jogadores de qualidade. Esse é o ônus de uma equipe como o Flamengo, tá? Então, ele falando que o Flamengo tem... O Flamengo tem aí vários jogadores selecionados, uma série de jogadores selecionados, ele confirmando que o Flamengo não mira só zagueiro e que tem vários jogadores selecionados. O Tite, então, até entregando aí que o Flamengo está com muitos jogadores mapeados e que não só zagueiro ele acredita que precise. Realmente, eu acho que precisa de um lateral direito para ajudar o Varela ali, para ser reserva do Varela. O Varela está muito bem, tem muito a crescer ainda com o Flamengo, foi o melhor jogador da partida ontem para mim, no meu entender. E é isso, a gente sabe que com a possibilidade de contratação de um lateral direito seria importante para você dar mais tranquilidade até num momento que pode ser convocado, vai ser convocado, óbvio, pode se machucar, bate na madeira, mas é isso. E o ponta-direita que o Tite tanto queria, né? Mas fora isso, o Tite dá a impressão, quando ele fala, que tem muitos nomes mapeados, tá? Essa é a impressão que dá para a gente. Ó, o Braz também falou sobre o Léo Ortiz, né? Acho importante a gente trazer aqui, ele fala que a gente entende que seja plausível, o correto, o Flamengo está atrás desses números. Sobre o jogador, o Léo Ortiz, acho que a gente não precisa mais falar sobre o jogador. É um jogador que a gente entende que é de nível de seleção, agora, temos que ter paciência e tranquilidade. O Braz não entrega os pontos por Léo Ortiz, tá? A data limite é 7 de março, não é o limite do Flamengo, é até quando você pode inscrever o jogador. Agora, eu acho que se o Flamengo não fechar a questão com o Bragantino e vice-versa, com calma, as coisas vão se ajustando. Ou eles descem o valor um pouquinho ou o Flamengo aumenta um pouco. Vai ajustando para ver se a gente chega a um denominador comum. Então, ele deixando, ele assume, né? Assume que o Flamengo pode subir o valor por Léo Ortiz. E você, torce muito aí pela vinda do Léo Ortiz? Boa noite. Não, o que acontece é que a gente ainda tem até o dia 7 de março para fazer as contatações. Eu sempre digo que o melhor das contatações é que no primeiro dia de trabalho esteja sempre disponível na comissão técnica, só que às vezes não é possível. E quanto a ter muitos garotos da base, para mim não é novidade nenhuma, a gente acompanha os treinamentos dos garotos. Para quem não sabe, o treinamento do sub-20 é espelhado com o do profissional, é no mesmo horário, para que se você possa precisar de algum garoto, precise fazer algum ajuste, algum chamamento de algum garoto para treinar ali em cima, ele já está disponível na mesma hora. Então, a gente faz isso há bastante tempo, desde 2019 a gente faz isso. Então, para mim não é nenhuma surpresa. A gente, agora, em relação às contratações, eu sempre digo que se for possível você dar mais musculatura num elenco que vai disputar, que a gente pensa em disputar todos os campeonatos, qualquer, quando você tem uma possibilidade de fazer uma contratação para dar essa musculatura, eu acho que tem que fazer. E deixar claro aqui, na nossa preocupação, e assim, eu tenho que ser chato nesse tema, o Flamengo vai ter nove jogos do Campeonato Brasileiro que não terão os seus principais atletas, porque serão convocados na data FIFA. Isso é um dos únicos lugares no mundo que acontece. Isso é aqui. E o Flamengo acaba sendo penalizado por investir e por ter bons, grandes jogadores. Eu acabei de falar, qualquer time no mundo, Bayern de Munique, Manchester City, se perder três, quatro titulares, dependendo com quem você vai jogar, você vai sentir. E é o caso do Flamengo. O Flamengo vai ter nove jogos do Campeonato Brasileiro e dois da Copa do Brasil. Então, eu não sei, acho que conta até com a imprensa para poder arguir sobre quem está fazendo o campeonato. Eu convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Tamo junto, cara. Convido você também a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like baruto no vídeo. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Um bom dia. Até mais tarde. Valeu. Fui. Fui. Fui.